Pensa na Imbira, é esse rapaz aí, né? Imbira pura. Por quê? Tornozelado, faccionado, foi pego inicialmente com uma quantidade pequena, mas depois de uma conversa acabou entregando uma quantidade grande. Essa quantidade seria distribuída na região aqui da capital. O Tenente Moura tá do meu lado aqui. Maguinho, Franzino, mas aquilo é a Imbira em pessoa, né, Tenente? Boa noite, obrigado pela sua participação. Exatamente. A pessoa dele é magrinha, Franzino, mas na criminalidade é um gigante, né? Tem feito aí distribuição, mantendo as drogas ali, distribuindo na região norte da capital, viciando várias pessoas, né? São mais de 100 quilos de maconha que seriam distribuídos pelas facções, aumentando a criminalidade, aumentando a violência, aumentando o roubo à pessoa. Então, um indivíduo como esse aí, ele é Franzino, mas ele é nocivo ao cidadão de bem. Agora, Tenente, a gente vê ali que ele foi pego, na verdade, com uma quantidade pequena. Exatamente. Ele foi pego com uma quantidade pequena, mas a abordagem do tático, através do tirocínio policial, ele viu que a droga estava cortada e logo ele percebeu que teria mais. Então, nós falamos com ele, levou até a residência e na residência fizemos um adentramento e demos de frente com uma quantidade imensa, muito grande, de drogas, que, segundo ele, foi transportada do Paraguai direto aqui para Goiânia. Agora, falando nisso, inclusive, o Tati está fazendo um trabalho espetacular, né? Os senhores estão sempre com a gente, que eu acabei de receber mais ali, Tenente Kleber me mandando mais informações de mais apreensões, de mais prisões, que não param, né, Tenente? Exatamente. O CPC e o Comando 9º Batalhão têm feito um trabalho diário, 24 horas de monitoramento, de abordagem, são centenas de abordagens, já são centenas de apreensões. Temos abordado, tirado esses indivíduos nocivos, esses infratores da lei de circulação.